E aí galera do YouTube, estou aqui, Ana Vitória, que aqui é a Paint Games, aqui, ainda sem querer eu ia quebrar aqui, tá bom, a gente tem que pregar mais bloco, pregar, pegar mais bloco, para a gente, deixa eu ver, ai, não foi eu não, viu? Não foi eu não, onde eu estou a distância de você, bateu em mim, foi o cavalo que não é coisa, batata, gente, falando sério, batata, não este nem a metade do live, A gente, eu peço muitas coisas, muitas estrelas, muitas joias para você, porque eu gosto, eu sou fã da Paint Games, eu vou assistir também, também serve para ele, eu assisto todos os vídeos, todos, 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 todos os vídeos, Eu tenho que assistir, até os, eu curto todos, todos, sempre o seu comentário, a Paint Games, joga comigo, fala comigo, a Paint Games, eu faço tudo, 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 tudo com ele, mas, é né? Um dia, um dia, é porque, gente, segunda, eu, eu chego da escola, como segunda, eu vou para a escola, aí, né, eu chego, faço o dever, eu não faço o dever, não faço o dever, no outro dia de manhã, Galera, eu tô preso, eu vou morrer, eu vou morrer, eu sei que eu assisto os vídeos deles, né, mas, eu sei que eles queiram no comentário, 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 mas, eu sei o nome dele de coca, é o nome dele todo, Você morreu afogado, foi idiota, foi, eu fiquei preso aqui, separado aqui, quando eu tô falando de a Paint Games, eu não quero que ninguém me interrompa, ele é um divo, eu amo ele, sou fã dele, Cadê você? Tem um livro dele, eu também tenho, velho, eu tenho a camisa dele, o aplicativo, eu também, eu tenho todos os aplicativos, eu sinto todos vocês, beijos, 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 Não, eu gosto, ele parou, cadê você? Sigo, sigo o Jazz Ghost, sigo o Cauê, sigo todo mundo, cadê você? Ah, te vi, pode me perguntar um episódio que eu vou saber, Bota aquele episódio, aquele, se você consegue aquele episódio, que ele fica no meu canto, né? Já vi, um que ele tá no soldado, um que ele está de... Qual a série? Hã? Que série é? A série é nossa, meu filho, eu me importo com o vídeo, eu não preciso saber... Viu como ela é? Galera, bugou, ah, não, peraí, escuta. O meu que bugou, gente. Bora, meu filho, vai coletar madeira, presteja de madeira. Madeira, madeira... Eu sou bem longe da vila. Tô te vendo, ah, não, eu confundi com um pedaço de grama-morte. Segunda, porque ele não te parece. Bom, gente, pra quem não viu minha skin, peça pra ele, pra ele ver minha skin, pra ele ver minha skin. Eu tava procurando a roupa do Authentic Games, você pode perguntar pra todo mundo, que eu sempre gostei do Authentic Games, eu sempre assisti. E minha escola, eu já chego falando, pensando em você, pensando em que eu vou assistir os seus vídeos, pensando nos seus comentários, pensando nos comentários dos outros. Eu não me importo com nada, mas eu gosto de assistir você. Então, beijo. Eu vou pegar a madeira aqui. É seu? Você é meu filho. Então, todos aqui também com o Gilberto, que não foi participar hoje, mas no próximo vídeo, ele vai participar. Peraí, eu vou dar pra vocês ouvirem a voz dele. Ah, não quero saber, não. Ele é assim mesmo, é ignorante. Não, completamente. O celular dele está com defeito, ele foi só conceito. Aí, ele teve que ir, não pode jogar, né? O celular dele vem amanhã, mas amanhã ele vai estar na escola, e amanhã ele... É, João, o Vitor, ele vai estar mais aqui. Então, é assim. Galera, tem que pegar a lã. Oh. Ana, pega a lã. Pega a lã, faz favor. Lã, lã, lã. Pega você, com a madeira. Pelo amor de Deus, essa aqui está muito difícil. Eu estava com quatro lã, você foi e me matou. E aí, você matou? Foi. Foi sim. Ah, foi. Lembrei. Ela não é mesmo, ela drogou. Nossa, é maravilhosa aqui? Eu já tenho vinte anos. Não, sacanagem, velho. Eu vou morrer no cacto. Eu estou com azar. Gente, achei uma vila nova. Não entanto. Mentira. Cadê você? Pegar um cacto. Cacto? Eu estou... Eu estou aqui. Espera aí. Você está na de areia? Você está na de areia? Não. Não está mais bonita, minha filha. Não, que vila você está? Ah, procure. Você achou que eu vou te dar muito porção da mãe? Ah, eu tenho 34 trigo e nem sabia, gente. Eu estou morrendo do cacto. Você terá noção. Mentira. E vai procurar bem você, que eu estou arrumando a casa aqui. Eu não estou te achando não, velho. Galera, fica muito chato sobre as pessoas. Então, a próxima vez que eu venho é o Gilberto. A próxima vez que a gente vinha, a gente vai ficar polícia e ladrão. Verdade. Vamos fazer ainda hoje o vídeo e pôr esse ladrão. Ah, é, gente. Bom, mas eu vou lançar lá na minha casa. Talvez amanhã. Talvez amanhã eu lance, né? Mano, eu estou muito lento. Eu estou lento de manhã. Uma coisa que eu não entendo é botar criança para estudar de manhã. Uma coisa que eu não entendo é pede filme, pede clube das Winx. Que eu sou muito fã também. O nome dele é o Whindersson Nunes. Achei uma ovelha, achei uma ovelhinha, vem cá. Cadê? Não sei onde você está. Ah, procure, meu filho. Não vou te entregar. Olha, é sério. Me dê a lã, vai quando você achar. A gente também vai ter que minerar, você sabe, né? Estou ligado. Mas, olha. Vou aproveitar, galera. Vou fazer uma loquinha. Boas picaretas. Se você assistir esse vídeo, eu te peço. Se você me dar um beijo, calma aí para o Jazz Ghost. E se foi verdade, pergunte para o Jazz Ghost. Se João Vitor gravar um vídeo com ele. Porque se for verdade, né? É brincadeira, viu, galera? É verdade, galera. Porque ele estava me dizendo que gravou um vídeo com o Jazz Ghost. É brincadeira. Eu sou fã muito do Jazz Ghost. É por isso que ele me der mentira dele. Mano, estamos no uniforme. Gente, pergunte para o Jazz Ghost. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu vou sair do Jazz Ghost. Por quê? Se eu não quiser mais jogar, gente, eu vou dar para o meu primo para ele jogar também. É? Porque é muito feio ficar vendo as pessoas... Daí? Peraí. É porque é muito feio ficar vendo as pessoas jogarem e não ficar jogando. É, velho. Eu fico calma muito com o meu primo também. Galera, eu vou morrer de fome. Que tipo aquele do meu primo é... Morri. Carioca. É, do Rio de Janeiro. Caiu no chão com muita força. Pois é. Foi por lá, foi por lá. Perde meus itens. Meus itens. Mentira. Estou te vendo, estou te vendo. Eu também. Eu perdi meus itens. Eu vou chorar. Velho, você tem que procurar uma porta aí pela casa. Mas não pegue da porta da casa grande. Casa grande. É, na casa grande. É, casa grande. Mano, eu vou chorar, mano. Peguei meus itens. É meu primo, gente. Que ele é meio palhacinho mesmo. Eu vim matar aqui, ó. Ai, ai, ai. Vai, para de se matar. Pra você querer, pô. Eu botei um bloco de areia. Eita, do outro fogo, velho. Você tá onde? Sei lá. Morri, galera. Morri. Achei você. Morri. Ele tava dentro de um bloco de areia lá embaixo. Eita aqui, ó. Como, velho? Como aí? Calma aí se querer. Eu vou fudir. Como, velho? A argila com areia. Aí, ele foi morto. Galera, foi mal. Eu perdi meus itens. Fudeu, velho. Sou muito idiotas. Cadê você? Cadê você? Ó, velho. Ele quer que eu seja onde eu estou, em vez de procurar, que ele tem duas mãos, dois braços? Não, você... Não, você... Meu Deus, eu perdi meus itens, velho. Eu tava com... Eu tava com a picareta. Você... Mentira. Foi sério. Mentira. De pedra. Brincadeira. Foi de... Foi de madeira. Ó, galera. Tá escurecendo. E eu vou pra minha casa. Ó, pão de sol. Que lindo, pão de sol. Ó, gente, Patinho. Que eu vou com os monstros lindos. Ó, gente, ó. Uma música que eu ouvi na internet. Fui bem amanhã, coleta madeira, comeu mel e amachado, andei por montanhas, linda nas beiras, já estou cansado. Chegou a hora, vou iniciar o inventário organizado. Gente, tem uns... ...pela porta do rio que eu acabei de ver, que ele não tá gravando, que eu sei. Agora eu tô gravando, sim. Aí, porque não, outra vez eu disse pra ela. Mentira. Tô gravando aqui mesmo. Mentira, você não tá gravando. Tô gravando. Ih, tá. Deve ser um beijão, né? Ah, já desculpa, gente. Porque na primeira rodada ele você tava falando. Ô, véi. Ela fosse do hábito. Meu irmão, vai lá, vai lá, vai. Parei, parei. Não é sério, deixa eu entrar aí, que eu penso agora. Entre você. Um curto, eu tô tomando a mão ali fora, velho. Hã? Aonde? Ali, ali fora, ela tá vendo ali, ó. Não acredito pra ver, não. Mas invadiu a casa de um... O nome de um cara lá. Ele não tem braço. Não, não, pô. Nunca usou, não. A porta tava sem porta. A casa de você... Ô, ô, o quê? Isso, a porta tava sem porta? Não. Desculpa, galera. Fico sudado. É, a... Tava sem porta. Aquela tava sem porta. É a casa. Vem, parece que tá quebrando as coisas. Eu vou botar... De cor diferente. Aliás, não. Não, porque... Sai daí. Pegue. Você tá com a areia? Tem areia aí? Areia? Areia? Areia não tá com areia, não, filho. Meu Deus do céu. Já deu de dia? Não. Ô, filho, vai demorar um ano. O que você clareou aqui? Só você, filho, que botou. Vou herabrar, hein? Ô, meu filho, eu vou lá pra minha casa. Pro quarto. Fizer... Ó, a sala, você sabe que a gente não vai fazer, não, viu? A mãe tem que fazer... Minha cara. Amanhã, acho que a gente faz... Opa, e o ano, velho? Que um... Toma aqui, ó. O que foi? Hã? Não. Oxe, não. Eu tô do plano de cozinhar. Peraí. Você quer seu? Esses blocos aí. Eu vou adiantar. Sim. Você vai adiantar a minha cara. Cada um vai ser solado, filho, de quarto. Ah, peraí. Eu vou pro junto com você. Vamos fazer outro quarto? Não, meu filho. A gente vai fazer um quarto junto. Que velho, que nada. Ai, eu achei o peitoral. Que nada. É o quê? Ah, vai, peraí. Cadê? Aqui. É meu, é meu. Eu que guardei aqui, velho. Sai aqui, guardei aqui, sai aqui. É meu. Eu peguei essas coisas aqui. Cadê isso aqui? Tchau, meu filho, é cada minha. Sua? Porra, eu tô fechando a pauta. Você tá à minha frente. Você tá rebatendo o meu. Agora eu vou fazer um pão. Galera, eu vou... Vou buscar de e-mail. Quem quer pão? Quem quer pão? Quem quer pão? Ai, gente, eu não sei a música não. Porque eu não sei. A música dele é um pão. Esse aqui tá muito difícil o bagulho. Redcore. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sai da minha. Gente, eu só faço pão. Eu tenho três pães. Mano, tem um creeper. Não é, velho? Por quê? Tá vendo? Tá vendo? Não é tio, tem que matar ele. Ai, filha, tio, o quê? É porque eu tô conhecida. Depois você... João Vitor, depois você dá pra ele pra ele jogar um pouquinho? Galera, minha mãe... Minha mãe não deixa eu... Não vai ser lá pra ninguém. É. Você me bateu por quê? Eu fecho a porta. Eu fecho a porta. É sério, é sério. Eu fecho a porta. Ó, para, para, para. Ó, tamo aqui no modo... Redcore. Eu quero que você faça um... 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 Um botão. Botão, botão. Deixe, deixe, deixe. Peraí. Deixa eu fazer um botão, um botão. Cada um tem sua caixa aí. A sua caixa é do outro lado. Eu não tenho minha caixa, não. Ah, ali, tendinho. Hum, cadastinho. Já fiz mais de mil botões. Cadê todos os botões? Tá jogando? Não, gente. Você tá jogando? Não. O seu money pode subir e botar muito massa aqui, viu? Muito massa. E, galera... Meu primo estava vendo algumas curiosidades. Bota aí de novo pra eu te ver. Pra eu te... Galera, mas não vai dar pra filmar direito. Porque está... É, se... Está... Ai. Vou ver se dá pra filmar a minha frente. Como? Como você faz a cama? Precisa de três lãs e três madeiras. Valeu. Agora o nosso... O nosso guia... O nosso guia... O nosso guia na vida real agora, né? Quem vai ajudar a gente agora aqui é o nosso... É... Gilberto. Eu tinha três lãs. Mas se vai me ser... Fazer lãs? Joguei na água. Meu Deus. Porque eu estava... Tres dentro da água. Putz, irmãs. Mas eu tenho uma madeira. Só falta pegar mais um. Não, tem que ter lãs. Eu tenho uma madeira aqui de madeira de madeira muito... De madeira... Porque eu tô muito. Ah, mas precisa de madeira chover com a madeira. Qualquer tipo vale, pô. Qualquer tipo. Madeira de quê? Ah, pode ser qualquer madeira. É não. É sim. Qualquer madeira aqui falando. A gente quebra a madeira da casa, simplesmente. Não, quebra... Ó, ó. Não, vou desganar. Pera aí. Não, eu não pode... Eu tenho madeira aqui. Eu tenho madeira aqui, velho. Eu tenho 14 madeiras. Carvalho. Eu tenho 14 madeiras aqui. Carvalho. É isso daí mesmo. Eu tenho aqui. Eu tenho 14 madeiras. Aqui, eu encontro os três, né? Boa ideia. Bora quebrar essa buchuva. Eu estou destruindo. Só uma, velho. Só falta uma. Já quebrei. Não, são três madeiras. Não, não é só três. Já peguei. Acho que não é só nenhuma. É sim, madeira de carvalho. Vem, vale qualquer uma. Aqui é uma madeira de carvalho, cabeça. Eu não sei se é de carvalho. Ah, peguei duas só. Mano, peraí. Tava de ter... Duas. Mano, é... Vamos passar a noite hoje em claro. E quando voltar, galera... Quando voltar amanhecer... A minha cama que chegou aqui, viu, gente? Vocês querem ferro? Não. A gente não quer ferro. A gente nem minerou ainda. Boa ideia. Bora fazer aqui porque é um buraco minerando. Bora fazer um buraco minerando, vó? Um buraco minerando. Eu vou fazer. Não sou idiota. Você tem que terminar a casa. Ó, agora eu vou bater nele. Ó, pare, pare, pare. Eu tô com a picareta. Eu tô com a picareta. Não sério, mano. Ele tá com a picareta. E eu tô com a madeira de acássia. Ó, pare, pare. Eu tô com medo de vida. Eu tô com medo de vida. Eu tô com medo de vida. Para, para, para. Pra fazer o olho pra vocês, eu tô... Você não termina a casa, não faz nada. E que eu vou faça tudo, velho? Não, o que eu peço eu? Eu vou minerar. Sem tentar, eu tô não fazer tudo, gente. Eu vou minerar aqui, eu vou minerar. Bota no comentário pra ele não fazer mais nada. Porque ele não faz nada. Só que eu tô com a clientela lá e pra cá. Primo, volta aí aqui nesse tijolo aí. Bota aí. Tijolo? Se faz... O tijolo vai ser com várias cores. Vai ser qualquer tipo de madeira. Ai, para aí, mano. Você tá me batendo, hein? Tô aqui embaixo, tô aqui. Precisa de citar. O dois entrou aqui dentro. Eu falei que eu fiz o buraco. A gente ficou preso, você pegou o bloco ainda. Peguei. Peguei, então eu peguei todos, vai. Todos, todos, todos. Todos. Eu subi, porque eu não quero ficar aqui, não. Nem eu. Não, tá porque você fez buraco, né? Eu falei que ia fazer, e você entrou porque quis. Agora você tá aqui. Vai, que eu vou buraco pra lá. Ele não se quer, eu faço assim. Eu vou buraco pra cá. Eu vou buraco pra lá. Ó, se você te bater aqui, é culpa na minha, não. Cuidado com gravels. Que gravels eu caio. É tipo armadilha. Ai. Não quebre, não. Depois você quebre. Eu aqui, mãe? Ai, na cabeça. Tô preso. Pus, véi. Tô preso. Depois você não sabe quebrar, não? Não. Depois eu pego, né? Tá tão escuro aqui, véi. Pera aí. Sobe nas duas, véi. Pai, falta muito ainda, véi. Vai lá, véi. Galera, eu vou dar uma pausa aqui.